Vamos à melodia. Alguém pode entoar esse Salve Regina quando for o sacerdote que fizer a saudação mariana final, logo depois da oração pós-comunhão, e esse sacerdote, junto com a Assembleia, decidir fazer uma saudação à Nossa Senhora, ele pode entoar, se ele for minimamente afinado ou conhecer a melodia, ele pode entoar, mas pode ser outra pessoa entoando só essa palavra, Salve Regina. Pode ver que aí na partitura que você tem disponível tem um asterisco logo depois do Salve Regina. Quer dizer que anteriormente até ali é um solista que faz e depois todos cantam juntos. Não precisa necessariamente ser um solista. Pode todo mundo cantar, ou todo grupo, ou todo coral, ou toda assembleia cantar tudo. Não tem problema. É apenas uma sugestão. Salve Regina. Bom, a partir daí, se tiver um solista, se começa a cantar Mater Misericordia. Mater Misericordia. Se todos cantarem, simplesmente faz uma nota longa no Regina e não respira, segue a frase, porque é uma frase muito bonita. Eu vou fazer como se não tivesse solista. Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae. Vita Dulce, tu respira. Espes Nostra Salve. Tem dois is, né? Vamos ver a frase de novo. É nota longa lá em cima. Mas não faz respiração. Eia Ergo, Advocata Nostra, e nos tuos misericordes óculos, respira. Normalmente nessa frase a gente dá uma acelerada, tá? É bem comum. Cuidem para não perder a doçura dessa melodia endereçada à Nossa Senhora. É muito comum a gente fazer... Mas não é. Vamos permanecer no mesmo espírito que a gente começou, no mesmo andamento. Ou seja, não acelerar, nem diminuir o andamento mesmo. Esse último ó, segura lá em cima. Vocês vão ver três notas. Não precisa articular, mas segura-se como se fosse... Claro, o Gregoriano não se conta tempo, mas como se fosse três tempos, né? Agora sim um solista. Ora pro nobis santa dei genitrix. Ao que todos respondem. Udine fiti amor promissionibus Christi. Ela não faz propriamente parte da oração, mas é um costume católico, é um costume muito piedoso, muito cristão, se cantar isso no final, né? Ou se rezar. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Mas reparem que ele vai se diferir um pouco do estilo composicional da oração do Salve Redina. Ele está num tom salmódico, então ele é recitado, é menos cantado e mais recitado. Ora pro nobis santa dei genitrix. Ao que respondemos de maneira intermitente, uma palavra atrás da outra, quase como eu brinco, uma metralhadora. Udine fiti amor promissionibus Christi. Aqui requer um treinamento um pouquinho maior da pronúncia, para que se possa fazer de maneira mais ágil, recitada, né? Ora pro nobis santa dei genitrix. E a resposta, ela não pode ser... Udine fiti amor promissionibus Christi. Chega a ser quase cômico, né? Ela tem que ser feita de uma maneira mais fluida. Udine fiti amor promissionibus Christi. Mas se você quiser cantar o Salve Redina somente até o Odultis Virgo Maria, né? O Doce Virgem Maria. Ali, a oração realmente, ela termina ali. E a composição também, esse tesouro aqui que nós temos e apresentamos pra vocês, do canto gregoriano, ele termina ali. E a outra parte, ora pro nobis santa dei genitrix, udine fiti amor promissionibus Christi, ela não só é opcional, como não faz parte propriamente dito da oração do Salve Rainha, da oração do Salve Redina. Então fica como uma opção. Mas do ponto de vista devocional, do ponto de vista espiritual e também do ponto de vista estético, ele dá um arremate, ele fecha, ele fica mais bonito porque nós, cristãos, estamos acostumados a quando rezamos o Salve Rainha, a dizermos no final, ora, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Então vamos agora a execução de toda o Salve Redina, de maneira concatenada, sem interrupções. Relembro que ela não é difícil, ela é praticamente silábica. Nós sabemos que o canto gregoriano, então, se divide no silábico, semiornado e ornado. Até o O Clemens, O Pi, ele é praticamente silábico, ou seja, uma nota para cada vogal. E depois ele é ornado, ou semiornado, porque tem aqueles O Clemens, ou seja, várias notas em cima da mesma vogal. Vamos lá, então. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcetum, Espes Nostra Salve. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcetum, Espes Nostra Salve. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcetum, Espes Nostra Salve, Vita Dulcetum, Espes Nostra Salve. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcetum, Espes Nostra Salve. Vita Dastce, Mater Misericordiae, Vita Dulcetum, Espes Nostra Salve. Amém.